Sua maldade em crise Tendo que reconhecer As fraquezas de um lado Que nem todo mundo vê Fiz em mim uma faxina Encontrei no meu umbigo O meu próprio inimigo Que adoece na rotina Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Bicho homem esquisito Armadilha de si mesmo Fala de amor bonito E apontar o erro alheio Vim aqui em um só corpo Estes de um metro e sessenta Devo a ele estar atenta Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Mas vou pequena E pianinha fazer minhas orações Eu me rendo da vaidade Que destrói as relações Pra me encher do que me importar Preciso me esvaziar Minhas feras Minhas feras encarar Me reconhecer Me reconhecer Me reconhecer Hipócrita Sou má Sou mentirosa Sou mentirosa Invejosa Vaidosa Sou mesquinha Grão de areia Boba e preconceituosa Sou carente Sou carente Amostrada Dou sorriso Sou corrupta Malandra Interesseira Moralista Ai, ai, ai E dói, dói E dói, dói E dói, dói E dói Mês coracinho Dói, dói Eu não sei Eu só sei Que abusco em mim Abusco em mim Me curar de mim Me curar de mim Me curar de mim Me curar de mim Me curar Me curar Me curar de mim Me curar de mim Me curar de mim